Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Conspirador, canal Conspiração S.A. Esse vídeo vai ser uma coisa bem rápida. É só para fazer um questionamento. Questionamento para os nossos queridos amigos terraplanistas, que têm frequentado a imprensa ultimamente. Tipo o Leandro, o Bruno, o Martins, o Siddhartha e o papagaio de pirata lá, o Jean. A pergunta é bem simples. Por que que eles, quando têm oportunidade de falarem sobre a cosmologia bíblica na Terra plana, não fazem? Por que que eles evitam de falar sobre o único argumento que eles têm comprovação para a Terra plana? Será que é vergonha deles de externarem a sua crença na cosmologia bíblica? Será que eles têm vergonha de dizer que acreditam na palavra do Senhor? Eu acho estranho isso, porque nos canais deles, esse é o argumento que frequenta 11 em cada vídeo, em cada 10 vídeos deles. É o argumento central de todos os vídeos de refutação disso ou daquilo, apresentação disso ou daquilo outro, é a cosmologia bíblica. No entanto, eles estão tendo oportunidades de ouro, que qualquer um gostaria de ter, de explicar sobre as suas crenças, suas ideias, suas teorias, e apresentar a cosmologia bíblica, e eles não fazem isso. Que estranho isso. Por que que será que eles estão evitando? Eles preferem ficar nos achismos deles sobre conquista da borda, isso ou aquilo outro, que não tem prova, que não tem argumentação, não tem fato nenhum, e deixando de lado a cosmologia? A cosmologia bíblica envergonha eles? Interessante isso. Eu gostaria que um dia algum deles respondesse. Se alguém puder passar essa questão adiante, eu gostaria muito. Por que que os nossos queridos terraplanistas evitam de falar da cosmologia bíblica na imprensa? Deixo a pergunta aí pra vocês. Esse foi o conspirador do canal Conspiração S.A. Fui!